Bem-vinda a mais um vídeo da Sopflix, a sua série sobre tratamento natural da síndrome do ovário policítico. Eu estou nessa série de vídeos respondendo as perguntas das minhas seguidoras no Instagram, Facebook e até aqui no YouTube. E a pergunta que chegou para mim hoje é a seguinte. Carol, produtos veganos, como iogurtes, requeijões, leites veganos e entre outros. São boas opções na alimentação de quem possui a síndrome do ovário policítico? Essa pergunta provavelmente veio de uma pessoa que é vegetariana ou vegana e acaba usando esses tipos de alimento no seu dia a dia. Gente, nada de errado com os produtos de origem vegetariana e vegana. O grande problema no tratamento da síndrome do ovário policítico são os industrializados de forma geral e eles serem produzidos através de alimentos vindos de animais ou de vegetais acaba não fazendo grande diferença no nosso tratamento. Para você conseguir ter um tratamento natural para a síndrome do ovário policítico, o que a gente tem que priorizar no dia a dia são os alimentos naturais, comida de verdade, aquelas comidas que papai do céu criou. Ou seja, alimentos que são encontrados na natureza e que não precisam passar por um processo de industrialização para serem consumidos. Leites vegetarianos, veganos, sem lactose são normalmente modificados pela indústria. E isso faz com que haja mais aditivos químicos na composição desses alimentos. Qual que é a minha dica para você que é vegetariana ou vegana e acaba usando esse tipo de produto no dia a dia? Confira a tabela nutricional e principalmente a lista de ingredientes dos produtos que você consome. Quanto maior for a lista de ingredientes ou quanto mais nomes estranhos você vê nessa lista, pior vai ser esse alimento para o seu tratamento. Priorize aqueles alimentos que têm poucos nutrientes, com nomes conhecidos. Por exemplo, para a gente produzir um iogurte, a gente só precisa de dois ingredientes, o leite e o fermento. Você consegue tranquilamente encontrar iogurtes na prateleira do mercado com essa composição, leite e fermento. Agora, se o iogurte é vegetariano, vegano principalmente, sem lactose, ele vai ter adição de aditivos químicos, de enzimas e de compostos químicos que trazem mais sabor, mais cheiro e mais palatabilidade ao alimento, tornando ele em sua qualidade um alimento pior do que a sua versão original. Então, nenhum desses alimentos é proibido para você que é portadora da SOP e deseja um tratamento natural. Mas a minha indicação é que você sempre olhe os rótulos dos alimentos e priorize aqueles que têm menos ingredientes. Combinado? Ficou com alguma dúvida? Deixa sua pergunta aqui embaixo do vídeo e eu, pessoalmente, vou responder você.